Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, já começando o vídeo sem dignidade, né? Como vocês viram aí no título, hoje eu vou pintar o meu cabelo. Ainda não falei pra vocês, não revelei do quê, com o quê, como. Mas hoje eu vou pintar o meu cabelo. Então, se vocês gostam desse vídeo, assim, de cabelo, de transformação, vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, gente. Bora começar o vídeo que eu tô ansiosa. Meu cabelo tá todo desbotado, um de cada cor. Eu voltei de viagem com ele. Olha só, cresceu minha raiz, ó. Aí tá aqui a corzinha natural dele, que é um loiro meio escuro. Ah, é loiro escuro, né? Por aí. Aí aqui tá meio ruivo. E pra cá tá meio verde. Essas pontas aqui tão meio verde. Dá pra vocês verem mais contra a luz. E tá ficando... Tá vendo? Olha só. A Mariane me parou na praia e falou, nossa, o cabelo tá verde. Eu falei, impossível, não tô loira? E tava. E tava. E tava verde, gente. Bem verdão. Pique-hook que eu tava. Mas enfim, aí eu vou superar isso hoje. Vamos pintar hoje eu e a minha cabeleireta. Olha aqui. Que linda. Vamos pintar o cabelo. E o que eu acho que eu tô pintando o meu cabelo, gente? De ruivo. A gente vai pintar aqui. E depois daqui a pouco vocês vão ver. Enfim. O que será que vai acontecer? Minha mãe tá dando meu spoiler ali já. O que será que vai acontecer? Gente, minha mãe tá pintando aqui. Eu vou mostrar muito pra vocês. Minha mãe quase faz uma cagada agora. Gente, que limpou. Deu tudo certo. Ai. Não vou mostrar. Depois eu falo pra vocês o que a gente tá pintando. É assim, contra triste e depressiva. Porque ela vai ter que tirar o tererê de milhões dela. Ou de centavos. Porque o tererê tem que ter tudo pra ser lindo. Porque as cores são lindas. A trança ficou linda e o final ficou uma porcaria. Porcaria. Porque a mulher não soube fazer o final. Olha, gente. Mas eu tenho que tirar porque eu tenho que pintar a mecha que tá assim. Senão vai ficar tudo de uma cor e a mecha de outra. Sabia que essa mulher tinha feito o tererê com um pouquinho de má vontade. Só não sabia que era tanta. O que ela fez, mãe? Quase destruiu seu cabelo. Um monte de cada um partido aqui no meio. Não tá doendo demais, gente. Tá doendo demais. É porque assim, como meu cabelo tava pegando cloro e água de praia. Da mesma forma, só tava com o negócio envolvendo ele. Tava pegando do mesmo jeito. Ele tava emboladão, né? Só que ela pegou, ela tipo assim... Não sei o que ela fez. O que ela fez, mãe? Ela pegou numa mecha que ela não dividiu direito. Não dava pra cortar o cabelo pro lado nenhum. Aí é por isso que eu curto o tererê comparado ao cabelo. Ela tinha que ter feito além do cabelo. Porque como o cabelo a trança, o cabelo diminui. Então ela fosse alongado pro fio e cada tamanho. Ficou mais curto o cabelo. Porque onde acabou o cabelo, ela não fez mais. Porque o cabelo é picotado, então essa parte de cima é mais curta do resto do cabelo. De qualquer jeito. É porque o cabelo é em... Camada. Camada, isso aí. Enfim, vocês devem estar imaginando a cor que eu tô pintando, né? Mas eu vou falar já já. Coloquei a touca. É tonalizante, tá, gente? Não é tinta, tinta. É tonalizante. Oi? É, agora eu vou mostrar, gente, a corzinha que eu estou pintando pra vocês. Tcharam, tcharam. Esse aqui, ó. Não é publi, mas poderia ser pra não gastar dinheiro. É esse aqui, olha. Da Keraton Banho de Brilho. Eu tô pintando de pret... Preto petróleo. Preto petró... Preto petróleo. Tô pintando de preto petróleo. Aí... É um tonalizante com queratina, máscara construtora com cor. Cabelos opacos, fios danificados e colorações pós-permanente. O meu caso é só cabelo opaco, danificado e coloração. Juro, gente. Praia, piscina, acabou com o meu cabelo. E vocês pensam que eu fiz alguma coisa pra melhorar? Não, meus amores. Eu deixei acontecer. Eu deixei... Eu me ferrar. Foi isso que eu deixei acontecer. Tá tudo bem, gente. Tá tudo sob controle. Gente, já deu tempo. Tá pro tonalizante. Se vocês não deram que eu tô com uma carinha assim... É que eu tô morrendo de cólica. Mas, enfim... Eu vou enxaguar meu cabelo. Vou passar um condicionador logo após enxaguar. Ó. E vou passar esse condicionador aqui, ó. Esse condicionador vai ser baixo. Aí eu vou enxaguar ele. Vou enxaguando ele, gente. Fazendo ele como shampoo. Sabe? Na raiz. Pra eu espalhando bem. É que eu não sei como mostrar enxaguando, né? Porque câmera, água, não dá certo. Mas eu vou enxaguar assim, ó. Tipo, pra tirar a touca. Touca tirada com sucesso. Aí eu vou enxaguando e massageando o couro. E depois eu aplico o condicionador. Já enxagui meu cabelo, tá, gente? Só tô dando uma penteada agora. Eu passei esse aqui, olha. Porque eu tava com a vontade de passar ele. É. E, gente, pra elezinho assim, eu vou passando no meu cabelo. Sabe? Enfim, já tinha passado um pouquinho antes. Adoro ele. Ele é da L'Oreal Profissional Porus. E é o Repair 210 em 1. Aí, enfim. Eu vou dar uma penteadinha nele agora. É muito estranho agora não tá com tererê. Porque eu tava... Eu já tinha me acostumado a não passar o pente numa certa região do meu cabelo. Enfim. Aí agora ele tá bem pretão, gente. Olha só como tá no espelho. Pus pra vocês. Tá bem pretão. Mas, como é tonalizante, gente, ele sai com mais facilidade. Então, por exemplo. Explicar pra vocês. Com algumas três lavais, ele já tá desbotando. Já não fica a mesma coisa. Entendeu? E é diferente. Ele não agride tanto quanto a tinta. É por isso que eu uso tonalizante. Mas eu acho que vai ter uma hora que eu vou ter que paralisar o tonalizante. E vou ter que começar a usar a tinta. Aí eu vou assumir o preto de vez, sabe? Pegar na mão e assumir. E é sobre isso. Mas ficou assim. Aí eu vou secar ou ele vai secar naturalmente. Eu mostro pra vocês como vai ficar a cor, tipo, seco. Gente, falei que ia secar, mas não. A gente vai ter que cortar também. Porque o meu cabelo, a gente sempre dá um corte, né? Tipo, a gente deu esse corte desde o início do ano, não foi, mãe? Isso, ele cresceu bastante. Na ponta. E ele cresceu bastante. E veio esse negócio de ir pra piscina também. Acabou que eu desgastei um pouquinho as pontinhas dele. Mas eu já precisava tirar também pra ele crescer de forma mais saudável. A gente sempre tira as pontinhas. Mas a franja não, né, mãe? Só a do comprimento mesmo, né? Eu vou acertar o corte todo. A franja também. É, porque meu cabelo tava torcendo meio tortinho. Mas é aquela unhazinha que a gente vai tirar. Nossa, a franja eu tenho muito dó de cortar. Não vai cortar muito, não. É porque, tipo assim... É só pro cabelo não ficar partindo na ponta mesmo. A franja eu tive um problemão quando eu pintei meu cabelo de colorido. E eu tive que cortar ela. E esse foi o meu maior... Tipo assim... A única coisa que me deixa triste no meu cabelo... Hoje em dia é ter que cortar minha franja. Porque eu gosto dela grande. E ano passado... Ela tá quase do tamanho, né? Que você gosta agora. É, ano passado eu tinha ela aqui. Que eu gostava dela aqui assim, sabe? Finalizando o meu rosto. E eu tive que cortar ela tipo assim aqui, né? Foi. Lembra, mãe? Foi bem curto. Mas a ponta tá grandinha já. Mas agora você tá crescendo. Só que eu vou fazer muito bem curto. É que você deu uma relaxada nos tratamentos. A gente tava com um cronograma bem legal. Tratamento. Aí você deu uma relaxada. Aí agora a gente vai só acertar as pontinhas só. Pra tirar essa ponta aqui. É, agora vamos cortar. Pra ficar de boa de novo. E voltar o tratamento, né Yasmin? Sim. É tudo certo. Cortei. Ai. Sempre que eu corto agora me dá uma dó. Porque eu queria deixar o meu cabelo crescer, né? Mas é pra me ver no meu cabelo. Olha, gente. Quanto que eu cortei. Nossa. Sério. De verdade. Pode falar, gente. Foi muito, né? Foi muito do comprimento. Assim, quase... Ai. Juro. Não deboche na minha cara. Chegou a hora de secar o meu cabelo. Você vai falar, ninguém vai precisar nada. Faz o cara de secar. Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Já passei aquele que mostrei pra vocês Dez em um E lembrando, eu retoco mais ou menos de sete a dez dias Porque como funciona como um banho de brilho Vai perdendo a cor mais rápido Do que uma tinta e tudo mais Inclusive eu quero muito apelar pra tinta Porque Vira e mexe eu esqueço de tonalizar, por exemplo, antes da viagem Eu não tive tempo direito, né, e esqueci Aí eu fiquei com o meu cabelo desbotado Na viagem, por isso que vocês estavam vendo ele Um pouco mais claro, que era como ele tava É, como ele tava quando eu comecei o vídeo Que ele tava um pouquinho mais claro Enfim, agora o meu vai terminar de escola pra vocês verem a cor dele Gente, cabelo escovado Mas ele não vai ficar assim, que a minha mãe Não modelou ele pra ele ficar só escovado Só secou Aí agora eu vou comer também, almoçar que eu tô morrendo de fome Mas olha, já deve ter uma noção da cor Eu vou até pro banheiro pra vocês poderem ver melhor Porque a luz daqui é melhor, olha Tá bem escuro Bem escuro É claro que tem um fundinho ou outro, tá vendo? Que tá um pouco mais claro É por isso que eu quero recorrer pra tinta Nossa, não adianta Vocês podem não ver diferença nenhuma Mas eu vejo diferença na hora do meu cabelo Meu Deus, que dor Agora a Yaya vai fazer o que? Pra enchar o cabelo Gente, pra vocês verem como vai ficar Vai ficar bonito Vai ficar bonito? Olha só Me dá, me dá essa máscara É o bobo mau Ele pega as criancinhas pra fazer mingau Ele não morde não Ai ufa, ele não morde Gente, ele é só de brinquedo Ela vai me falso Falta só essa mecha da frente aqui Desse lado Mas tipo assim É que eu noto muito Mas você tinha notado que cortou? Se a gente não falasse Não É porque eu noto muito, gente Mas eu sei que não é tão aparente assim Eu sei que praticamente ninguém vai notar Só que repara muito em mim e no meu cabelo Mas Eu em si noto É porque o comprimento em si não dá muita diferença É porque é meu cabelo, né? Então eu noto logo de cara Mas o caimento que o cabelo dá quando corta Dá total Tá curtinho Gente, finalizei meu cabelo Olha como está agora Tcharam Cara Cara, eu acho que é notório pra vocês também Não é possível Porque pra mim Essa foi uma mudança tão grande Tipo assim, do nada Olha Mas também porque a ponta tá virada, né? Mas o que vocês acharam, gente? Meu Deus Depois ele vai esfriar Aí ele vai ficar menos armadinho assim Ele vai lamber um pouquinho Então vai ficar menos Eu vou me arrumar pra tirar umas fotos Entendeu? Com o meu cabelo tecnicamente novo Mas também vou tirar foto Eu também vou me arrumar pra gravar uns vídeos pra vocês Tô o dia inteiro no celular Criando uma dancinha nova com a Mari A gente podia ter gravado pro lá Principalmente Podia Mas a gente gosta de fazer o difícil A gente não gosta de fazer o fácil Entendeu? Helena, o que você achou do meu cabelo? Eu gostei Tá lindo? Gostou? Eu gostei Eu gostei Você a Helena aprovou, gente? Mas nada importa Gente, olhem a produção Olha que delineado perfeito que eu fiz Arrasa aí, podem falar Aí agora eu vou finalizar minha maquiagenzinha Gente, finalizamos a make agora Ficou assim Ela é bem naturalzinha Eu amei o meu cabelo Ele tá mais curtinho Porque a ponta tá virada Eu sei que dá pra perceber pouco Assim Quem me acompanha mais E for, tipo, botar antes e depois Que vai dar pra ver um pouquinho de diferença Mas visualmente, assim Nem tem tanta diferença Eu sei Mas pra mim já foi uma diferença enorme Então se vocês gostaram do vídeo de hoje Gente, deixem o like Se inscrevam aqui embaixo no canal Ativem o sininho Pra não perder nenhuma novidade É importante também Vocês me seguirem no Instagram Se vocês ainda não me seguem Eu posto foto lá todos os dias Eu interajo com vocês nos stories Eu posto também stories todos os dias Então é importante que vocês me sigam lá Pra vocês receberem bastante conteúdo É importante também Que vocês fiquem super ligados aqui no canal Inclusive, por favor Se inscrevam no canal e ativem o sininho E quem já tá com o sininho ativado Desativa e ativa de novo Porque o YouTube não tá entregando os meus vídeos Então você já se inscreve Já ativa o sininho Bota pra receber todas as notificações Compartilha com uma amiga Pra ela também se inscrever no canal E também ativar o sininho, tá bem? É isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo e tchau, tchau Kisses, kisses Bye, bye